Todos nós já tivemos um sonho quando criança, participarmos de grandes aventuras em busca de um tesouro. E é isso que veremos hoje, os tesouros mais caros já encontrados. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. Muitos tesouros são encontrados em florestas, nos desertos, nos mares e até mesmo em residências, principalmente aquelas mais antigas. Então, você pode achar que isso é impossível de acontecer, mas saiba que acontece muito pelo mundo afora. Pessoal, é bom salientar que tesouro não são somente joias preciosas ou peças em ouro. Podem ser também objetos antigos, como brinquedos, bolas, quadros, moedas centenárias, enfim, uma infinidade de coisas. Porém, o que falarei aqui hoje, são sobre aqueles tesouros que sonhávamos quando éramos criança, com ouro, pedras preciosas e outras coisas do gênero. Tesouro de Hoxney Um senhor aposentado chamado Eric Leibs procurava seu martelo perdido em um campo em Suffolk, na Inglaterra, quando se deparou com algo enterrado próximo do objeto. Curioso, resolveu escavar e se deparou com o maior tesouro romano já encontrado em toda a Grã-Bretanha. Pessoal, era tanta coisa que ele teve que chamar as autoridades para continuar a escavação. Foram encontrados 14 mil itens, incluindo moedas, anéis, pulseiras, objetos de prata e de ouro, enfim, objetos incríveis. Em 1993, esse tesouro romano foi avaliado em 1,75 milhões de libras, o que seria hoje 2,66 milhões de libras, ou 4,3 milhões de dólares. Atualmente, esse tesouro está exposto no Museu Britânico. Tesouro de Ouro de Panagirist. Esse achado aconteceu num dia normal de trabalho de três irmãos de sobrenome Deikov, da cidade de Panagirist, na Bulgária, em 1949. Eles trabalhavam no poço de argila de uma fábrica antiga, quando se depararam com o tesouro feito pelas mãos dos tráceos. Pessoal, tráceos eram antigos gladiadores romanos, beleza? Então, o tesouro consistia em uma placa, uma ânfora e sete rítones. Rítones é o plural de ritaum, uma espécie de recipiente antigo que se colocava alguma bebida. Então, haviam sete destes, todos feitos de ouro maciço 24 quilates, pesando cerca de 6,164 quilos. Segundo os arqueólogos da época, esse tesouro pertencia a algum governante tráceo ou a uma pessoa muito rica do século III antes de Cristo. Baú do Tesouro. Família, agora escuta esse outro caso. Havia um grupo de amigos que tem como hobby explorar florestas da Holanda com detectores de metais. Numa dessas caçadas, acabaram encontrando um baú muito pesado que estava enterrado há muito tempo naquela floresta. Esse achado é recente. Vale lembrar que eles sempre filmavam suas caçadas, porém, ao encontrarem o baú, desligaram a câmera e todos ficaram em silêncio. Pesquisando, descobri comentários que diziam que o baú estava cheio de joias preciosas, colares de diamantes e de pérolas, objetos de prata e de ouro e de outros objetos antigos, provavelmente de quem o tenha enterrado. Fato é, que pelo silêncio e o anonimato de alguns, devia ter uma fortuna dentro deste baú. Comentem aí. Ah, e antes de continuarmos, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, beleza? Valeu! Tesouro de Suroda. Sendo avaliada em 120 milhões de doletas, essa descoberta se trata de uma coroa real, ornada em ouro e cravejada de pedras preciosas. Ela foi encontrada na Polônia em 1985, um objeto magnífico e digno de grandeza e luxuosidade aristocrática. Tesouro hindu. Encontrado na província de Kerala, na Índia, com certeza é o mais caro da lista de hoje, avaliado em 7.5 bilhões de dólares e considerado o maior achado da cultura hindu. A descoberta foi realizada em uma câmara secreta subterrânea de um templo consagrado ao deus Vishnu. E você, o que achou dessas descobertas de hoje? Deixe nos comentários abaixo. Pessoal, então é isso. Vou ficando por aqui. Compartilhem e comentem o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, é nóis e fui!